Quero aqui me manifestar mais uma vez, em especial, em especial exatamente para destacar o dia do trabalhador, da trabalhadora rural, o dia da agricultora, do agricultor, o dia daqueles que efetivamente produzem os alimentos que a população consome. E é um dia também da gente reafirmar essa luta em defesa dos trabalhadores. Eu apoiei, fizemos debates sobre a lei Assis de Carvalho, uma grande conquista para poder garantir, nesse período de pandemia, um apoio aos agricultores familiares. A gente sabe da luta dos sindicatos de trabalhadores rurais, ainda mais com esse governo, desde o governo Temer, desde o golpe, quando direitos são retirados com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Há muito mais dificuldades agora que o governo criou para que o trabalhador rural, para que a agricultora possa se aposentar, possa ter direito aos benefícios da Previdência. Nós estamos vivendo um momento onde se desmontam estruturas públicas que existiam. Existiam no sentido de avançarmos em relação ao desenvolvimento do nosso país. O meu pai é um agricultor. No Rio Grande do Sul, ele veio para o Amazonas e o governo militar prometia e não cumpriu nada no sentido de valorizar os agricultores. Nunca teve um projeto. O projeto foi no governo Lula, inclusive com um ministério específico, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para implementar as políticas que aumentaram a produção de alimentos no país, garantiram uma política de segurança alimentar, que foi tudo destruído desde o golpe de 2016, com Temer e, principalmente, com Bolsonaro. E, com isso, também retorna a fome, porque, oficialmente, o IBGE já falou. Nós temos quase 20 milhões de pessoas que estão passando fome de um país que tem capacidade, conhecimento, pesquisa desenvolvida, já avançou muito, mas que agora retrocedeu em relação a garantir alimentação básica para a população, principalmente os que estão sem renda e desempregados, por conta desse governo. Um governo que ameaça agora o Banco da Amazônia, um banco importante de financiamento da agricultura, dos pequenos, dos empreendedores, nesse setor da produção de alimentos. Portanto, é o momento de a gente continuar apoiando a luta dos trabalhadores. Aqui no Amazonas, nós temos a FETAG, a Federação, estive reunida com ela. A gente está buscando recursos, inclusive, para trabalhar a capacitação, para fortalecer o trabalhador, o sindicalista, aquela pessoa que está lá na sua comunidade, produzindo, mas, ao mesmo tempo, tem que ter a consciência política para defender os seus direitos e enfrentar esse governo que todo dia massacra a população mais pobre. Grande abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais do nosso país.